Ok, vamos iniciar aqui mais uma aula. Geometria. Pessoal, o assunto que eu deixei para vocês será Geometria Espacial Geometria Espacial E vamos trabalhar em si três propriedades, vou dizer assim. O vértice, a aresta e as faces. Mas as propriedades em si tem a ver com a relação de Euler de como ser executada, de como fazer. Só um momento, deixa eu pegar aqui para vocês dar uma olhadinha. E aí 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 Um momento... Um momento... Um momento... Um momento... Um momento... Denomina-se, respectivamente, arestas, vértices e poliedra. O que são faces, arestas e vértices? Bem claro aqui, ó. As faces são superfícies planas poligonais que limitam o poliedra. Arestas são os lados das faces do poliedra. Vértices são os vértices das faces do poliedra. Então, aqui é bem claro como é que podemos denominar. Vértice, arestas, vermelhozinha e as faces. Aqui temos os poliedra, são classificados de acordo com os números de faces e sintemas. O que eu falei ontem... Essa parte que eu falei ontem... Tetraedra. Quatro faces. Pentaedra. Cinco. Hexa vem de seis. Hepta vem de sete. E cosaedra vem de vinte. Um momento. 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 Ok, vamos lá. Então, ó, o que diz sobre a relação de Eula? Em um poliedro convexo, o A é a forma V mais F igual a A mais 2, onde F é o número de versos e A é o número de arestas, e F é o número de faces, tá bom? Temos aqui os poliedros, ó, convexo, ainda que não convexo, perceba a diferença dele, é que aqui tem uma abertura, ó. A soma dos ângulos internos, que eu falei também ontem, a soma dos ângulos, perdão, a soma dos ângulos de todas as faces de um polígono convexo, tá aqui, ó. Importante essa fórmula aqui para a nossa prova. Ok. Temos aqui, ó. Poliedro regular. É dito regular quando suas faces são polígonos regulares, todos com o mesmo número de lados, e se em todos os vestes dos poliedros converge o mesmo número de aresta. Ou seja, olha esse verso aqui, ó. Perceba? Primeiro esse poliedro, né? Perceba que ele é um tetraedo, né? Todas as faces são iguais, e todos os vestes têm a mesma quantidade de arestas, ó. Olha esse verso aqui, ó. Vai uma para cá, uma para cá, outra para cá. Três. Todos os vestes têm três. Tem a planificação dele aqui, e os elementos. Ele é considerado regular, pois ele tem todas as faces iguais, e todos os vestes têm o mesmo tanto de aresta, tá bom? Partem o mesmo tanto de aresta. Aqui temos o XIL, também conhecido como cubo, tá bom? Aí temos aqui a quantidade de vértices, as arestas, perdão, as faces. São todas iguais também, as faces. Aí tem aqui os vértices. Cada vértice parte o mesmo tanto de aresta, por isso que ele é considerado, por isso que ele é considerado regular também. Aqui temos a planificação dele. Aqui tem os elementos dele, bem tranquilo. Temos aqui o octaedro regular. Oito faces, todas as faces iguais. E a mesma quantidade parte também de cada vértice. Esse vértice aqui em cima tem quatro. Esse aqui também tem quatro. Todos os vértices têm quatro aqui, ó. Aqui tem a planificação dele. E aqui os elementos. Que formam esse octaedro. Então, o decaedro regular. Também. Todas as faces iguais. E cosedro também. Ok? Ángulos. Deixa eu ver aqui. Vamos pra cá, ó. Que eu acho que é muito importante. Deixa eu explicar aqui o exercício. Um poleiro convexo possui dez faces triangulares e dez faces quadrangulares e uma face hexagonal. Determine o número de vértice desse poleiro. O que você vai ter que fazer quando vinha desse jeito aqui, ó. Vinte faces triangulares. Dez faces quadrangulares. E uma face decagonal. As faces é muito fácil. As faces é só você somar, ó. Dez mais dez, vinte. Mais uma. Vinte e uma faces. Então, vinte e uma faces. Tá aqui, ó. Ok? Tá aqui, ó. Vinte e uma faces. Agora, pra descobrir as arestas. O que a gente faz pra descobrir as arestas? A gente faz assim, ó. Aqui tem dez. Dez vezes três. Por quê? Porque é triangular. Isso tá aqui, ó. Dez vezes três, trinta. Aqui, ó. Dez vezes quatro. Bem aqui, quarenta, ó. E uma vez dez. Dez tá aqui, ó. Dez. Após isso, o que você vai fazer? Você vai somar todos. Ok? É trinta mais quarenta, setenta, oitenta. Oitenta dividido pra dois. Você faz isso, você descobre as arestas. Beleza? Descobriu as arestas. Vamos lá, ó. Descobriu as arestas, aí vem pra cá. Substituir. Então, o vértice. Ele quer saber o número de vértice. Não tem. As faces. Vinte e um, tá aqui. E as arestas, quarenta. Então, tá aqui a fórmula, hein. Substituir tudinho, ó. Aqui dá quarenta e dois. Aí, vinte e um menos quarenta e dois. Vinte e um. Então, a quantidade de vértice da minha... Quanto aqui vai ser... É... É... Vinte e um vértice. Tudo bem? Bem tranquilo. Ok? Analisem aí. E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto